Fala galera, aqui é a Sina Aria e começou o primeiro Steam Next Fest de 2023. Chamado também de Steam Vem Aí aqui no Brasil, o Steam Next Fest é um ótimo evento que dessa vez traz 400 demonstrações gratuitas de jogos que serão lançados em breve para o PC e que todos podem simplesmente jogar de graça. Nesse vídeo eu vou explicar para você como e o que é o Steam Next Fest e também vou recomendar alguns jogos que vocês devem experimentar de graça nessa semana. Mas antes, apenas peço que deixe o like aí no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Bom, o primeiro Steam Next Fest já começou hoje e ficará ativo até as 3 horas da tarde do dia 13 de fevereiro, lá na próxima segunda-feira. E segundo a Valve, centenas de jogos estarão disponíveis com demonstrações de lançamentos futuros de todos os gêneros, feitas por equipes do mundo inteiro. Você terá então a oportunidade de experimentar gratuitamente jogos ainda não lançados durante o Steam Vem Aí, sem precisar perambular por um centro de convenções e ficar horas e horas em filas. Algo que dificilmente acontece hoje em dia ainda, né? Ou seja, esse evento é simplesmente uma chance de você conhecer diversos jogos simplesmente de graça antes mesmo deles serem lançados. Sendo essa então uma ótima oportunidade de você explorar novas experiências sem custos na Steam. Obviamente as versões são de demonstrações e não são as completas de cada um dos jogos e também devem existir um bug ali e um bug aqui por conta de ser uma versão ainda não lançada. Bom, diferente do último Next Fest lá do ano passado, desta vez infelizmente não temos uma nova insigna de perfil para resgate na Steam, tá rapaziada? E não, o Steam Next Fest não é um evento de promoção no qual a próxima Steam Sale será a Steam Mystery Fest no dia 20 de fevereiro, tá? Se você tiver interesse em saber quais são as datas dos próximos grandes eventos da Steam, você pode conferir aqui no meu site nessa página de quando é a próxima Steam Sale. Aqui temos todas as informações atualizadas, então confere aí pelo link do comentário fixado ou na descrição do vídeo ou só acesse o meu site aí que você acha facilmente. Mas Cassie, como é que eu consigo descobrir novos jogos para experimentar de graça na Steam durante esse evento? É bem simples, rapaziada, é só você abrir a página inicial que da Steam já vai estar logo de cara aqui, ó. Steam vem aí, uma comemoração de futuros lançamentos, aí você clica nesse banner bem bonito aqui, aí você já cai aqui na aba do evento. Aqui logo de cara já temos a agenda de transmissões aqui, com as próximas transmissões aí durante a semana, tem bastante conteúdo, já tem os jogos recomendados para você, mas aqui em cima ainda podemos filtrar por gênero. Dá para colocar a aba início, aí tem a aba de ação, jogos de aventura, estratégia, simulação, RPG, quebra-cabeça, plataforma, esportes, multijogador, jogos com suporte e controle, isso também realidade virtual. Daí voltando aqui para a aba de início, você desce um pouquinho, aqui tem o filtro na esquerda, tem 804 correspondências, tem 400 jogos de ação, 300 de aventura, 200 de casual, tem muita coisa aqui dentro. Aí na parte aqui de navegar por demonstrações, temos aqui os mais aguardados, que é a lista provavelmente dos jogos que mais possuem pontagens ali na lista de desejos. Aí tem os jogos futuros mais desejados e também jogadores diários da demonstração. Aqui ainda não está aparecendo nenhum conteúdo, porque a Valve deve calcular aí em 24 horas os jogos mais jogados durante o primeiro dia do Steam Next Fest. Daí amanhã, acredito que a lista já vai estar atualizada aqui nessa página de jogadores diários, tá? Aí nos mais aguardados, a gente ainda pode fazer vários gêneros, subgêneros, estilo visual. Dá para achar muita coisa, aí exibir mais, vai carregando aqui uma lista infinita de jogos que vocês podem simplesmente jogar de graça durante essa semana. E como já era esperado, não, não temos nenhuma demonstração do The Day Before. Se o The Day Before realmente tivesse aí alguma coisa pronta já, né? Essa seria uma grande oportunidade dos desenvolvedores lançarem o jogo aí com uma demonstração gratuita. Mas é aquilo, o The Day Before acredito que nem deve existir. Se existisse, talvez estaria aqui no Steam Next Fest ou na próxima edição do evento, né? Vai saber. Mas é bem curioso ver o The Day Before deslistado da Steam logo antes de começar o Steam Next Fest. Enfim, particularmente, esse é um dos meus eventos prediletos que a Steam realiza todo ano, no qual eu sempre me surpreendo muito com alguns jogos. Eu gosto de simplesmente abrir a Steam e ir lá na página que eu acabei de mostrar para vocês, pegar um jogo totalmente aleatório, baixar, instalar e jogar no meu PC. É como se fosse uma caixinha de surpresas, onde você consegue descobrir por conta própria se curtiu ou não determinado jogo. Sem precisar de alguém para indicar. Claro que eu vou fazer algumas indicações, mas o negócio aqui nesse evento é você mesmo abrir a página ali, procurar um game que você acha que você vai curtir, baixe, instala e joga. Vale muito a pena fazer isso, tá rapaziada? Bom, agora nas indicações, vamos lá. O primeiro game com demonstração que eu indico nesse evento é o Darkest Dungeon 2. Sim, Darkest Dungeon 2 finalmente será lançado na Steam em maio deste ano, após quase dois anos de exclusividade na Epic Games Store. Darkest Dungeon 2 é uma ótima aventura roguelike, onde os jogadores precisam montar um grupo, equipar uma carruagem e explorar cenários decadentes numa última tentativa para evitar o apocalipse. Muitos de vocês devem ter resgatado o primeiro game da franquia quando foi disponibilizado de graça, lá pela Epic em 2020, e é bom ver que o Darkest Dungeon 2 está perdendo a exclusividade da Epic, né? Temos também um game muito aguardado chamado de Dark and Darker, que queira ou acredite ou não, atingiu mais de 100 mil jogadores simultâneos desde quando o Steam Next Fest começou ontem. Exatamente isso. Dark and Darker promete ser uma aventura PVP e PVE de masmorra FPS de fantasia hardcore, onde é possível juntar-se aos seus amigos e usar uma coragem, inteligência ou a falta dela, e astúcia para descobrir tesouros míticos, derrotar monstros horríveis, mantendo-se a um passo à frente dos outros jogadores no multiplayer. Esse é um dos grandes jogos multiplayer aguardados para esse ano, e vale a pena experimentar de graça durante essa semana. Temos também o destaque de Void Train, um promissor de jogo de sobrevivência em mundo aberto, desenvolvido pela Hype Train Digital. Em Void Train, os jogadores precisam construir um trem expresso interdimensional, com a oportunidade de descobrir um novo mundo cheio de criaturas, bizonhas, inimigos e lugares bizonhos também. É preciso também jogar esse game em modo solo ou cooperativo online, com até 4 jogadores simultâneos, que sem dúvidas melhora muito a experiência de gameplay. E só um adento que o Void Train foi lançado em 2021, e vai perder também a exclusividade da Epic Games, por isso que recebeu demonstração gratuita para ser jogada na Steam. Outro game bem esperado que está disponível na Steam é o System Shock, um interessante jogo de ação e aventura com temática cyberpunk, que na verdade é o remake completo do revolucionário clássico de 1994. A nova versão promete combinar jogabilidade cult com novos gráficos em HD, controles atualizados, uma interface reformulada e novos sons e novas músicas, incluindo a voz original do dublador da Sodom, um dos vilões mais icônicos do game. Um dos promissores jogos independentes do ano é o Sons of Valhalla, jogo de combate de construção de bases em 2D que se passa na era viking, onde os jogadores precisam construir fortalezas e fazer cercos aos fortes inimigos, além de reunir guerreiros para embarcar em drakares e se aventurar em combates pessoais, enquanto saqueia e conquista a Inglaterra. A demonstração já está com legendas em português do Brasil. Outro game de combates muito promissor é o Raven Bound, que está sendo desenvolvido pelo estúdio Systemic Reaction. Raven Bound é um jogo de ação em ritmo acelerado que promete combinar o desafio de um roguelite com as escolhas de mundo aberto. A Systemic Reaction, que é uma divisão criativa do Avalanche Studios, baseou-se em sua experiência na criação de vastos mundos abertos e ação em ritmo acelerado para fundi-la na experiência roguelite em um novo mundo de fantasia. O gráfico desse game até o momento está bem bacana, a movimentação na gameplay me parece bem fluida, um bom game para experimentar de graça durante o Steam Next Fest, sem dúvidas um dos grandes destaques dessa edição. Agora um promissor jogo de estratégia em larga escala é o Broken Arrow, que promete ser um jogo de táticas de guerra modernas em grande escala em tempo real, apresentando as facções americana e russa mais de 100 unidades e várias especializações de deck por nação. O estúdio responsável ainda diz que Broken Arrow leva o gênero a um nível totalmente novo, combinando a complexidade de um jogo de guerra de forças conjuntas com a típica jogabilidade repleta de ações de táticas em tempo real. Então não deve ser tão revolucionário assim, mas é um game que vale a pena experimentar, principalmente se a sua batata gamer aguentar o tranco. O promissor game para quem gosta de construção de cidades é o The Sinked, um game de estratégia de sobrevivência de ficção científica, onde você reúne, constrói, explora e luta para sobreviver usando unidades e comportamentos totalmente personalizáveis. Infelizmente esse game ainda não possui legendas em português do Brasil. Outro game de nome bem estranho é o Inkbound, que promete reinventar a jogabilidade baseada em turnos em um roguelike cooperativo online e que ainda foi desenvolvido pelos criadores de Monster Train. A jogabilidade desse game é baseada em turnos e que pode ser jogado tanto em co-op ou em modo solo. Planet of Lana é um interessante jogo de aventura em plataformas 2D que será lançado pela Thunderful Publishing ainda nesse ano. Planet of Lana é uma aventura misteriosa e cinemática emoldurada em uma saga de ficção científica que se estende através de séculos. Sem dúvidas, é um game que também vale muito a pena experimentar durante o Steam Next Fest. Também temos aqui um jogo de simulação de corrida, não bem corrida, mas de direção, que é o Route 66 Simulator, a Rota 66, o simulador da Rota 66, que será lançado no terceiro trimestre de 2023 pela Playway. Esse promete ser um jogo de simulação de viagem, é basicamente você estar com o seu carro, viajando pela Rota 66, uma rota bem conhecida lá dos Estados Unidos, no qual você pode parar em oficinas, fazer acampamentos, olhar loja, posto de gasolina e outras coisas, tudo em primeira pessoa. É um game que aparenta ser bem bacana, que vale a pena experimentar de graça durante o Steam Next Fest. Porém, esse game está um pouquinho pesado, então tenha isso em mente caso você queira experimentar a Rota 66 do Estapa na sua orelha. E por fim, aqui nas minhas indicações de hoje, temos o Infection Free Zone, um promissor jogo de construção de cidades, mas ambientado em um cenário pós-apocalíptico. Nesse game, os jogadores precisam assumir o controle de um grupo de sobreviventes da sua cidade, e assim que escolher a base de operações, é necessário então reconstruir e readaptar os edifícios ao seu redor, para criar um assentamento autossustentável. E quando a noite cair, os jogadores precisam então defender a zona dos infectados. O game ainda promete que é possível jogar em qualquer cidade do mundo, usando dados geográficos reais. Cara, isso é muito promissor, e sem dúvidas, Infection Free Zone é um dos grandes destaques desse ano no Steam Next Fest de fevereiro. Bom, rapaziada, essas são as minhas indicações aí do Steam Next Fest de fevereiro desse ano, primeiro evento de demonstrações gratuitas da Steam 2023. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques aí do vídeo. Lembrando que vou deixar os links dos jogos que eu citei nesse vídeo nessa página, tá? Aqui nessa página eu deixei algumas informações extras, o trailer que a Valve lançou, e também a lista dos jogos que eu mostrei nesse vídeo. Então confere aí se você tiver interesse. Ao decorrer da semana eu ainda vou experimentar outras demonstrações, e se eu achar alguma coisa preciosa, que vale muito a pena citar, eu vou trazer em algum outro vídeo aqui durante a semana, e também adicionar aqui na lista da página do meu site. Então confere essa página aí, vou deixar o link do comentário fixado, ou você é só se é seguemplayscars.com.br, que já vai estar logo aqui na home page do meu site, beleza? Enfim, se você tiver alguma recomendação de jogo aí para jogar durante o Steam Next Fest, deixe aí a sua lista nos comentários, tá? Porque daí eu pego a sua lista, pego alguns jogos para experimentar, e se eu curtir também eu trago para vocês em vídeo, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se gostou deixa o like, compartilha com os amigos, inscreva-se, e se inscreva-se em paraquedas por aqui. Vejo vocês aí na próxima, e falou, grande abraço e até mais! E aí E aí